Galo, Galo Segunda-feira de pré-temporada na cidade do Galo Antes do treino, aquela roda descontraída Depois uma atividade muito intensa Comandada pelo técnico Roger Machado Marcações no gramado Passes, movimentação e finalização Ele é um treinador que participa bastante Vocês podem acompanhar Sempre está orientando Acompanhando o treinamento de perto As jogadas de perto A gente está tentando assimilar Esse treinamento dele A maneira que ele quer Que a nossa equipe jogue dentro de campo Então as primeiras impressões são boas São treinamentos que vai acrescentar muito no nosso trabalho E que a gente deve usar bastante durante todo o ano O atacante Rafael Moura, de 33 anos Que começou na base do clube Está de volta ao Atlético E foi apresentado oficialmente hoje Pelo diretor de futebol Eduardo Maluf Um jogador que já mostrou Por diversas vezes A vontade de estar atuando no galo E ano passado Nós fizemos a contratação do Rafael E ele foi emprestado ao Figueirense Fez um campeonato de futebol E eu não tenho dúvida Retornar ao clube E chego na melhor época possível Experiente, maduro E pronto para vestir o peso Que essa camisa requer He quer E aí